Se armou, geni! Ai que desgraçado! Não pode entrar não, vai embora! Vai falar essa piriguete! Olha que co gostoso! Olha que co gostoso da porra! Olha o Damião, Damião! Fala com o Damião! O Damião! Pega esse cara da moto! Pega esse cara do chapéu que ele gosta também! Esse aí gosta aí! Ele tá levando a moto, gosta! Esse aí tá levando a moto, ele gosta! Ele é a palhota! Vai, dá carona a ele aí Damião! Esse aí gosta! É Zito, né? É Zito, pô! Ele gosta de levar a palhota, viu? É o Damião da boneira! É verdade, pô! É verdade, pô! Ele leva a palhota, viu? Ele leva a palhota! Quai, seu app de vídeos curtos!